Escola Máscoa Fernando Henrique é do socialismo fabiano, que foi inventado lá em Londres em 1888, por aí. Ele procurou de todas as maneiras implantar o comunismo. Ele já panfretou o comunismo junto com o ex-presidente Lula. Dois comunistas, um está preso e um é decadente, Fernando Henrique Cardoso. Geraldo Alckmin, um socialista fajuto, pilantra, denegriu a imagem de Jair Bolsonaro várias vezes nas campanhas eleitorais e falando que não tinha controle. Ele é um canalha. Simplesmente sim. Não representa o povo. Não ganha para nenhum cargo eletivo. Não representa o povo. Nunca representou. Representou seus interesses e interesses de centrão. Ciro Gomes, outro comunista pilantra, se fazendo de bonzinho, de cordeirinho agora, mas é um novo. Nunca confia em comunista. Lembre sempre. Nunca confia em comunista. Dória, não confia em comunista. Lembre sempre disso. A esquerda é essa mesmo que roubou o dinheiro seu e o meu. O dinheiro que ia para um hospital, dinheiro que ia para uma escola, para infraestrutura, saneamento básico, para uma estrada. Está no bolso do Sr. Lula, José Diceu, Palosso, Eduardo Cunha, Renan Calheiros também é outro grande corrupto, vagabundo, pilanta. Quem mais? Vamos lá. Lindbergh Faria. O que é isso? Pensa bem. Não vote um cidadão com a matéria, não. Graças a Deus que essa tsunami conservadora varreu todos os lixos da política. Alguns ficou com o Aécio Neves, que é pilantra, vagabundo, bandido, comunista e Grace Hoffman. Esse foi para o Aécio Neves, eu sou de Minas, foi muito mal votado aqui. Ele ficou para lá, quase chegando em 20º, colocaram, antes ficava em 21º. Por pouco ele não foi, por pouco. Porque é bandido, só mais que vai preso. Ela e a Grace Hoffman, quanta bandida, bandida, tem muitos bandidos aí que estão sendo ajudados pelo Supremo Tribunal Federal. No SECOM, o Gilmar Mendes gosta de ajudar um bandido. É o bandido de estimação, o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo. E o bandido de estimação de Dias Toffoli, é o José de Silva. Cada um ali, naquela Suprema Corte, tem um bandido de estimação. Pode reparar aqui um tempo, quem vê esse vídeo, começar a raciocinar direitinho, vai reparar que cada um tem um bandido de estimação. Infelizmente é isso. Escola simpativa, um da matéria. Então tem uma polêmica, o que o professor Olavo de Carvalho, ele pautou em cima de... É isso, que tinha que ser empolgada, uma outra filha... Eu tenho que ver, mas o vídeo que vê, aqueles zumbis esquerdopatas, que não aceitam o debate, é difícil. Ver umas pessoas daquelas que estão nem aí para o debate, agridem as pessoas, está difícil pensar diferente em uma universidade. A direita praticamente tem que ficar acuada por causa de uns extremistas como Adélio, que estão adentrando as faculdades, universidades, esses professores comunistas, pilantra, vagabundo, fica mais debatendo política do que matérias, que é interessante para o cotidiano de um estudante. E quando você não concorda, você perde ponto ou não tem um trabalho, mas se você fez um trabalho elaborado e eles não dão ponto, eles começam a usar o critério político para passar as pessoas, aí é danado demais, complicado. Essas pessoas que odeiam a pátria, comunistas conseguiram se infiltrar mais na parte da educação, depois vem a parte da política. A gente tem que lutar contra o marxismo, a hegemonia marxista, todo dia. E você ia para o resto da sua vida, se for morrer, passe isso para seus filhos, para netos, o que é que for. Para lutar contra essa hegemonia garantecista, que tomou conta da sociedade brasileira, que o bandido, o bandido se vitimizar porque assaltou alguém, tomar banho, cara, bandido é bandido, bandido bom, bandido morto, agora tem um outro. Bandido bom é por descendo na cadeia e corrupto fuzilado. É assim que tem que ser, gente. O corrupto tem que ser fuzilado de praça pública, para o cidadão ver que a lei será aplicada e os políticos corruptos que traíram a pátria serão fuzilados com todo requinte. Se vocês quiserem ver o carrasco ou não, ficou com a venda, eu sou a favor. Na China, a única coisa, assim, na China que tem que ser admirada é que os corruptos são fuzilados. Enforcados, não sei, mas para mim, é, para mim pode ser enforcado também, seria igual Saddam Hussein, o ditador, pilantra Saddam Hussein. A família Castro, o Fidel Castro, sim, que é sido enforcado, tem mais. Todos os que participaram de ditaduras, Maduro, Hugo Chávez, que está queimando no inferno, e Maduro, tinha que ser enforcado, o da Nicarágua, agora me fale o nome, é o outro, pilantra. A maioria é pilantra, bandido, comunista, safado, estão chuchado tudo na esquerda. Eu quero dizer que na direita também tem bandidos também, são bandidos que estão ficando camuflados, mas a máscara cai, não adianta. Temos que, a tudo da direita, que estiver errado, tem que ser fuzilado. Corrupto não tem perdão, cara. Lesou você a mim. E muitas pessoas foram condenadas pelos corruptos, numa fila de hospital, morreu. Quantas pessoas você vê aí morrendo, segurança pública, educação, caos, professores não conseguem ensinar, os alunos batendo em professores. É isso. Enquanto não mudar o Código Penal, leis rígidas, bandido, bom, é bandido apodrecer na cadeia. Lá ele for matar, estuprar, que ele vai estar longe da sociedade. Longe. Ele é um lixo na sociedade, vamos ser sinceros. Alguns querem regenerar, e quando tentam regenerar, os bandidos não deixam, dentro da própria cadeia. Infelizmente, é isso. E aprovar leis rígidas mesmo, não perdoar mais a bandidagem, político corrupto, é mesmo, é um nome bonito.